O CrossFit hoje é o esporte que mais cresce no mundo, e o Brasil não seria diferente. De todos os lugares do mundo que o CrossFit está crescendo, o Brasil é, sem som de dúvidas, o lugar que está mais crescendo. Hoje em Brasília nós já temos 19 academias credenciadas, a gente chama de academias afiliadas, e já está no trâmite de mais quatro a abrirem. No Brasil a gente já tem mais de 300 academias afiliadas. A gente estima que 180 a 200 mil pessoas já estão praticando modalidade regularmente. No CrossFit a gente cria uma família, e isso eu acho que é muito difícil você ver, por exemplo, na musculação. Cada um vai, leva seu iPod, e aqui não, aqui a gente tem uma comunidade que é incrível. Eu conheci através da internet, gostei, fui fazendo o curso, virei coach, e hoje eu pratico, sou treinador e atleta. Qualquer pessoa, qualquer nível de condicionamento físico, pode fazer CrossFit. O exercício é funcional, a gente adapta o movimento, para ficar mais fácil, para a pessoa menos condicionada, realizar a tarefa, e também tem o benefício de se superar, todo dia. Na minha opinião, o que faz com todas as pessoas se apaixonarem por isso, é aqueles que não têm rotina. O CrossFit entrega muito resultado, muita saúde, condicionamento físico, ele é capaz de desenvolver as dez valências físicas do ser humano. O CrossFit O CrossFit